Olá, olá meus amigos, espero que estejam bem, dentro dos possíveis, hoje estou num bosque espetacular, já não vinha aqui há cerca de um ano, ontem choveu bastante, o caudal dos rios subiu um pouco, ficou tudo úmido, que dá esta cor mais saturada, mais linda, os fetos estão a ficar laranjas, estes verdes e estes laranjas com certeza que vão dar fotos espetaculares, vamos ver o que me espera hoje, acompanhem-me nesta micro-aventura. E até já. Spetacular. 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 E aí Que gomeles, lindos! Lindo, vou tentar fotografar este, tem uns laranjas espetaculares, vou tentar fotografá-lo. Sim! Gostava de encontrar uma zona onde o ribeiro é um pouco mais largo, para tentar fotografar a água, a correr, havia uma zona também, penso que é mais à frente, onde havia uns carvalhos antigos, não sei se os consigo fotografar, mas são árvores muito lindas. Apesar de ter chovido ontem, ainda não foi o suficiente, porque todos os anos chove bastante aqui nesta zona, aqui por exemplo onde eu estou, estão a ver? Estas pedras, isto é uma zona de corrente de água, que vai ter lá abaixo ao rio, e por estas pequenas, por estes pequenos, por estes pequenos sinais, nós notamos que ainda não choveu o suficiente, além de vermos os caudais dos rios estão um pouco baixos, mas a água é vida, não há dúvida! As previsões são que vai chover daqui a pouco, se tiverem certas, vai ser complicado. Aqui quando chove é muito complicado, queria só encontrar os locais antes da chuva, esta zona é muito a giro, cheio de musgo, espetacular, vejam só a minha mão, só para verem a espessura do musgo, espetacular, é lindo, é lindo, não sei se tenho um ângulo que o favoreça está, para tirar uma foto, mas vou tentar tirar dali, tem muita coisa atrás, não é a melhor fotografia com certeza, mas a árvore é linda, daqui, vão ver? Vou tentar fazer uma foto daqui, ok? Vai lá! Tchau! 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 Uau! Linda! Que espetáculo! Carva linda, linda! Os carvalhos são uma coisa, são uma coisa, isto parece tirado das fábulas, parece que estou num livro de fábulas. Encontrei aqui um ângulo para fotografar esta árvore, lindo, apanho aqui esta zona de água nas pedras, para contornar as pedras e apanho um pouco da árvore, não muito, fica assim um ângulo, esta foto vertical funciona muito melhor. Lindo. Lindo. Esta é a foto do dia para mim, às vezes fico desiludido quando chego a casa e a foto não é o que parece, mas aqui parece-me a foto do dia, é com este ângulo, é uma foto vertical, estou a apanhar aquela árvore ali, estão a ver, e depois a parte de baixo da imagem vai ser esta passagem do rio, esta diagonal, que vai dar mais ou menos isto. Aquela luz, com os amarelos atrás, se tivesse no voeiro era melhor, mas não está, para mim é uma foto espetacular. Tentar não apanhar este tronco aqui, contamina um bocado, tentar isolar, a parte difícil é tentar isolar este tronco, mas penso que vou conseguir. Tentar não apanhar este tronco aqui. Tentar não apanhar este tronco. Tentar não apanhar este tronco. Pois é meus amigos, está na hora de ir andando. Está a começar a chover, como eu tinha previsto. Se gostarem do vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem do vídeo, ponham like. Se gostarem do canal, subscrevam o canal. Sempre me incentivam a fazer com mais frequência estes vlogs. Fiquem bem e até à próxima. Bye! Tchau! Tchau!